Não seja capaz de publicar quantos casos foram necessários no dia de noite para a entidade do lugar, para a entidade da Ministra da Saúde? E quantos casos foram necessários? Pode vir aqui para frente, agora. 119. 119. 119 casos. 3, 8, 8, 8, 9, 9, 10. 3, 8, 9, 10. Temos que fazer um teste massivo dos trabalhadores internamente, para poder, no entanto, detectarmos alguns casos. Nesta feita, registou-se alguns casos, não digamos concretamente positivos, mas a alguns indivíduos, portanto, que não vão ter risco. Estes indivíduos estiveram em quarentena, por nada a ser testados, por duas vezes, e estão aptos para estarem conosco a trabalhar. Portanto, é uma avalia, uma avalia, uma avaliação, por parte da empresa. Mas, continuando a registrar, por parte da empresa, por parte da empresa, por parte da empresa, por parte da empresa. Por parte da empresa, 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 por parte da empresa. Portanto, temos aqui registrado algumas anomalias, num total de sete anomalias, registradas durante este mês. E, por parte da empresa, desde estas anomalias, reportam-se de que há colegas que insistem em não pôr a máscara corretamente. Outros há, que não põem a máscara, outros há que, ao pôr a máscara, deixam descoberto no nariz. Portanto, neste momento, correto. Não adianta estarmos aqui, a nos encadarmos a nós mesmos, fingindo que estamos afora a máscara, e o orgulho de nos damos para nos proteger. Só nos proteger, entanto, na nossa casa espalha, o material que diz durante o tapão, a água, para lavar todas as mãos. Mas, mesmo assim, a gente pode admitir que é não lavar as mãos. Portanto, estresse bastante negativo. Entre estas anomalias, também temos algumas anomalias aqui registradas, portanto, que falam de mal funcionamento de alguns equipamentos dentro dos escritórios, sobretudo na era de logística. Portanto, portas, que, para o nosso lado técnico, alguns trabalhadores vão ao coalético. Portanto, não conseguem sair de coalético e estão presos dentro deste coalético. Portanto, queremos carregar pela primeira fazenda de luz, para estar responsáveis, os cristianos, o sentido de dar mobilidade à mão, que então, se conforme. Também, relata-se de lâmpadas, com os escritórios, participantes e outras áreas, que não funcionam. As lâmpadas não prometem a iluminação dos cientes, que é para os funcionários de reciclar. E, também, a circulação indivídua de alguma pessoa. Indivíduos que não têm necessidade de ir para a logística, e, sim, tem ir para a logística, sobretudo, têm a proteção da bio-segurança, do uso ao máximo. E, quando temos a senhora da recepção, com outra forma, para nos vamos poder auxiliar, portanto, toda a volta de informação. Também temos a anomalia relacionada, portanto, com a forma de uso de MPIs no nosso lado. Muitas das vezes, trabalhadores que vêm para os locais de trabalho, não vão ser de MPI, sobretudo, nas horas de operação. Devemos mudar esta virtude. Pior comunidade, que, mesmo com o quinto de trabalho, que, depois de tomarem por banho para dirigir, utiliza um cuidado com o entorno de parceiro. E, sempre, toda vez que, quando, mesmo na hora de arrancar o serviço, temos tido pequenas operações, deixando a cabeça de algum material de outros, 500 graus, e a probabilidade de um acidente, portanto, é maior. Então, é provável haver um acidente. Portanto, o departamento de segurança, pede, adverte, a todos os equipos de trabalhadores, no sentido de cumprirem as normas de segurança. Portanto, usando os seus MPIs, mantendo o posto de trabalho arrumado, mantendo as parabenças do seu devido lugar, mantendo todas as vias de acesso desobstruídas, para evitar, no entanto, acidentes. É bem conhecido que, todo o mau comportamento, ou toda a má ação, pode gerar, no entanto, um acidente. Todo o incidente, pode gerar um acidente. E todo o acidente, pode gerar um acidente com apartamento. E todo um acidente com apartamento, pode gerar, no entanto, uma fatalidade. Portanto, será que é isto que nós queremos aqui no Nortear? É isto que nós queremos aqui na nossa distração? Acredito que não. Todos nós queremos sair daqui no fim do dia, e ir para a nossa casa em sábado. Para que isto aconteça, exigimos que os trabalhadores mantenham o vosso posto de trabalho em ordem. Usem os EPIs, usem a arrumação, o vosso equipamento, desobstruem as ordens, desobstruem os equipamentos de combate no entanto, e saibam, no entanto, sinalizar os vossos equipamentos. Costo, no entanto, pensar agora, que estamos perante a um acidente, se por acaso, alguém não tomar uma ação imediata. Quero que os senhores observem aquele maniturro que está ali. a corte lírico. Será que aquela corte lírica está incomodada? Está na iminência de um acidente. Aquela corte lírica está manifestada, estão os cavaletes, os cavaletes do próprio, quantas valentais, quantas de toda instável informação para a indicação do vício. Portanto, queremos uma fatalidade aqui? Não sei. Dito que não. Vamos mudar de atitude, vamos trabalhar de maneira protegendo-nos a nós, a vida, o patrimônio que está no emprego, a melhoria de Deus. Vamos lá. Muito obrigado. Obrigado. Só um pouco, pequeno, só lembrar, e começar aqui por uma nota, continuamos, a ver ainda, o pessoal, a esquecer a máscara, ou não usar a máscara, como deve ser, por favor, colegas, não só, a pessoa que está nessa situação, mas como aqueles que estão à volta, lembrem, os colegas, que devem fazer uso da máscara, corretamente. A questão do manitú, o pessoal que está envolvido, eu não quero que aquilo agora, alguém vá mexer no manitú como ele está. O manitú precisa ser levantado, de forma segura, o manitú pode envolver, nesse processo, porque, aquilo que não está aqui, é um exercício de equilíbrio. E, facilmente, aquilo pode fazer muito mal. Portanto, eu quero que seja feita alguma análise, que não vá mexer, e ninguém toque as manitúas, não vá mexer, ok? Agradecia que o barricasse em alho, e vamos ver como é que vamos pegar ali o manitú, ok? Bom trabalho a todos. Obrigado. Obrigado.